Olá, meu nome é Mariana, eu faço parte do time de desenvolvimento de produtos da ELSA. Estou aqui para mostrar para você como é simples e fácil integrar a sua fechadura digital Técno com a Alexa. A fechadura digital Técno é ideal para quem busca mais segurança e praticidade no seu dia a dia. E com a integração com a Alexa, você consegue abrir a sua porta mediante o comando de voz. Para isso, é simples. Basta configurar a sua fechadura digital no aplicativo Aos Casa Mais e criar uma rotina de automação. Ao integrar o aplicativo Aos Casa Mais com o aplicativo da Alexa, você consegue usufruir dos comandos de voz. E aí, pronto para adicionar essa integração no seu dia a dia? Para realizar a integração entre a fechadura digital Técno e a Alexa, você vai precisar de uma fechadura digital instalada e configurada no aplicativo Aos Casa Mais, uma Alexa, sendo ela Echo Dot ou Echo Show, uma conta Alexa configurada também no aplicativo da Alexa e, é claro, o seu celular para seguir com a automação. Para integrar os dois aplicativos, abra o aplicativo da Alexa, vá na aba mais localizada no canto inferior direito, procure por Skills e Jogos, pesquise a skill Aos Casa Mais e clique em Habilitar. Siga as orientações fornecidas pelo aplicativo para dar continuidade ao processo. Agora, iremos para o aplicativo Aos Casa Mais, onde daremos sequência ao processo de automação. Primeiro, clicaremos em Função Inteligente e no Mais, localizada no canto superior direito, para dar início ao processo de criação. Vamos selecionar a opção Tocar para Executar e depois Executar Dispositivo. Selecionaremos a opção Fechadura, escolhendo o modelo. Depois, seguiremos para a resposta de desbloqueio remoto e a função deverá estar ativada. Salvamos essa automação e clicamos em Próximo. A próxima etapa é dar um nome para essa automação. Por exemplo, Destrancar Fechadura. Salvamos e pronto. A Alexa já irá reconhecer essa automação criada. Simples, né? Agora, iremos para o aplicativo da Alexa. Selecionaremos a opção Mais, Rotinas e clicaremos no ícone localizado no canto superior direito. Criaremos uma automação com o mesmo nome da rotina que criamos no aplicativo Auxas Casa Mais. Iremos em Avançar e no comando de voz o Alexa já está escrito, então vamos somente adicionar o comando e destrancar a fechadura. Após o processo de criar um comando de voz para a Alexa, vamos avançar. E no próximo menu, escolher Casa Inteligente, selecionando a automação que criamos no outro aplicativo. Neste momento, caso deseje, você pode adicionar itens extras a essa automação, como, por exemplo, uma saudação emitida pela Alexa. Em sequência, você salva essa rotina e garanta que ela esteja aparecendo na aba Rotinas do aplicativo da Alexa. E pronto! Sua rotina já está configurada e pronta para ser utilizada. Para a automação funcionar, é necessária uma interação física com a fechadura. Ela acontece mediante a função Campainha. Na fechadura, o item Campainha fica sempre visível. E caso um visitante chegue em sua residência, ele pode apertar e você irá tanto receber a notificação pelo celular, quanto conseguir abrir a fechadura através do comando de voz que acabamos de configurar pela Alexa. Aproveite a segurança e tecnologia que só a Alexa pode oferecer. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, comente e se inscreva para ver mais vídeos e outros conteúdos como este. Tchau! Tchau!